Música Fala amigos do Youtube, sejam muito bem vindos ao nosso canal Gameplay World RP Mais uma vez aqui é o Robertão trazendo hoje pra vocês o game The Legend of Zelda Skyward Sword Esse jogo fantástico que a gente vai curtir aqui a partir desse meu loader, desse meu load né, loader é foda 1h55 de jogo, onde eu já estou com o Link com sua túnica maravilhosa verde Aqui na Academia dos Cavaleiros e no decorrer do gameplay a gente vai acompanhar as belas imagens E eu vou contar um pouco pra vocês da história do game Ok? Maravilha, como vocês podem ver o jogo está em português, legendadinho aí, só que não tem versões oficiais Então eu apliquei aqui a tradução no meu, o jogo não foi lançado oficialmente em português Skyward Sword é o 16º jogo da série e foi desenvolvido pela Nintendo com a ajuda da Monolith Soft Ou é Monolith Soft que fala E foi lançado mundialmente em novembro de 2011 Desde abril de 2008 né, que Shigeru Miyamoto já vinha falando do jogo Foi divulgado na E3 que ia ser lançado um jogo Pra, do Zelda, da série The Legend of Zelda pra o Nintendo Wii Utilizando as características aí né, a tecnologia da Nintendo com o Wii Remote e tal Aí em 2009 foi divulgada a primeira artwork do jogo Que trazia o Link atrás de uma figura feminina E segurava um escudo em sua mão direita né Em 2011, em 2010 perdão, o presidente da Nintendo O Satoru Iwata, ele ainda chegou a falar que o jogo seria lançado ainda naquele ano Em 2010, mas não foi o que aconteceu O jogo acabou sendo lançado mundialmente em novembro de 2011 aí Para o nosso querido Nintendo Wii, exclusivasso do Nintendo Wii E é legal jogar no Nintendo Wii né Não recomendo nem emuladores que o emulador pro Nintendo Wii roda Até que roda bem, mas Aquele negócio que tem a precisão do controle e tal Ainda mais esse jogo Que exige o uso exclusivo aí do Do nosso querido Wii Motion Plus Que é aquela pecinha que você encaixa embaixo do controle Embaixo não né, no fundo do controle Do Wii Remote Geralmente você encaixa o Nunchuk Mas aí tem aquela pecinha e depois vem o Nunchuk Por quê? Porque o jogo exige uma precisão Muito grande Para esse movimento de espada aqui Quer ver? Ah, não posso pegar a espada aqui dentro Deixa eu voltar Sai, quer dizer Sai aqui para fora E aqui acho que eu vou Poder pegar a espada Olha lá Maravilha, tá vendo? Você mexe para um lado Para o outro Para baixo Para cima Roda Uh, que legal É a mesma coisa que você faz O mesmo movimento que você faz Com o Wii Remote Ele faz ali No Com a espada Isso é muito legal Porque tem inimigos que você tem que Destruir com cortes verticais Diagonal Horizontal Né Tem vários golpes Cara, ficou muito interessante Muito boa essa interação Do Wii Remote Com o jogo The Legend of Zelda Muito boa mesmo Eu acho que Não consigo imaginar algo melhor Desse jogo fantástico Que está comemorando Aí o 25º 25º Ano da série, né? Aqui é para mim Equipar o escudo, né? Escudo de madeira Maravilha Travar alvo Erguer escudo Como que é que eu... Ah, tá Eu tenho que levantar o outro Eu tenho que levantar o... O Wii Remote Para erguer o escudo Muito massa, cara Sensacional Bem, vamos falar um pouquinho Da história do jogo, né? Aqui eu estou em Skyloft Agora eu vou sair de Skyloft Porque Zelda foi levada Para fora daqui Skyloft é um... Um reino Que foi construído Por uma deusa Para... É... Guardar, né? Proteger Os maiores... Os poderes supremos Aí do universo Se alguém tiver esses poderes Pode... Se cair em mãos erradas Pode fazer grandes maldades Acabar... Com tudo Mas aí para proteger esses poderes Foi criado esse reino Skyloft Que é um reino acima das nuvens Como vocês podem ver Eu e a princesa... A princesa não Ainda não é princesa É a Zelda Que é amiga dele de infância Do Link Estavam voando Após... Voando aí pelos céus Acima dos céus, né? Depois de... Passar Depois de Link vencer Com a corrida E ganhar o presente De Zelda Ser eleito Seu vencedor lá Daquele torneio Torneio que eu disputei Com esse meu pássaro aqui Que eu vou pegar ele agora Os cavaleiros tem um pássaro E houve uma corrida E essa corrida É bem legal Que a gente vai... Coloca o Irrimote Na posição E você mergulha Você acelera É muito bacana mesmo E quando eu estava voando Aqui com a princesa Zelda O que aconteceu? Ela foi capturada E levada para a superfície Ou seja Para... Baixo das nuvens Ninguém nunca foi lá Segundo o que eles dizem aqui E... Através dessa espada Que eu peguei aí Eu consegui abrir esse portal Pra quê? Pra mim poder ir lá Agora eu tenho que mergulhar o controle É muito massa Através desse portal Eu vou poder descer lá Para resgatar Minha querida Amiga Zelda Que ainda não é princesa Tá? Ressaltando mais uma vez Pra vocês Não é princesa Zelda ainda Pelo menos até agora Né? No jogo Ótimo Através do portal Eu vou descendo Para um lugar Onde muitos temem Skyloft Um local Muitos dizem que não há vida Outros dizem que há só coisas malignas Outros dizem que não há nada E chegando aqui Eu já uso Essa Esse artefato aí Que a Zelda me forneceu Quando eu ganhei o torneio Bem, cortei uma ceninha aí Pra gente Acelerar um pouquinho o jogo Né? Não ficar muito nas cenas E aí começam a aparecer os primeiros bichos Que nem eu falei pra vocês Tá vendo? Corte vertical Corte horizontal Perdão Agora aqui o corte vertical Viu? Então eu tenho todos os tipos de corte Você tem que Mover o O nosso querido E-remote Agora aqui você tem que Levantar a sua espada Pegar a espada Levantar E eu tenho A força E aí bate Bate vertical Mais um Agora ali Corte horizontal Ótimo Vocês veem pela boca do personagem Né? Tem que ter o corte vertical E um corte horizontal Ótimo Destruir os dois E vamos vazar Espetacular esse game Skyward Sword The Legend of Zelda Né? A série The Legend of Zelda É espetacular Na minha opinião A melhor série De videogames De todos os tempos Tem algo muito mal Lá embaixo E o Link tá olhando E começa Começam a acontecer Algumas visões E o que é isso? O que será? Cara eu achei muito legal O estilo do gráfico Né? Misturando um pouco De cel shading Parece né? Um pouco de cel shading Com um gráfico Mais realista Achei ele com Um leve toque De cel shading Esse monstro Aí é o Rendo Que apareceu E Capturou Zelda Né? E essa é a missão De Link Pelo menos aí No início Encontrar Zelda Muitos dizem Que esse jogo É enorme Ainda não Não posso afirmar Isso Mas dizem Que esse jogo Aqui Tem que ter Muita paciência Que é muito Grande mesmo Eu acho Que agora Tenho que descer Ali Pra poder Fazer alguma coisa Lá embaixo Com aquela Aquela coisa preta Que tem lá embaixo Aqui tem uma porta Né? E aí eu posso Chamar A minha amiguinha Aqui que me chama De mestre Essa amiguinha Que me apresentou A espada Né? Com a qual Abri o portal Ela disse Que essa porta Aqui parece Que já foi aberta E tal Então eu vou Descer Sempre Atentando E segurando O B Pra você usar Como paraquedas Ótimo Então Cheguei Lá embaixo Um jovem Filho do destino Caído do céu É o fim do céu mesmo Levanta a espada Da deusa Para o céu Essa é a espada Da deusa Que eu estou Correndo E libere Seu poder Para remover O mal Que aqui Se esconde Então vamos lá Levanta a espada Da deusa Pega a espada Levanta a espada E eu tenho A força Tchá Ótimo Maravilha Agora Liberei Esse local Libertei Esse local Do mal Liberando Aí agora Essas Correntes De De vento Bem agora Eu posso Rastrear A zelda Vindo aqui E apertando Colocando sobre ela Eu posso Ver para onde ela está Tá vendo ali Mais ou menos ali É ali que ela está Então eu vou ter que ir Para lá Então vamos Usar essas correntes Aqui Essas correntes Aqui Para a gente Subir um pouquinho Mais rápido Abrir Manto Ótimo Deixa eu ver Ali Provavelmente É ali Olha lá É ali mesmo E agora Nós vamos Entrar aqui Naquela porta Que aparentava Ter sido aberta E agora Está Aberta De fato Não consegui entrar Porque tinha que descer Lá embaixo Primeiro Descer lá embaixo É terrível E olha só Que lugar lindo Cara Parece um templo Exatamente O templo Da prisão Ele é o primeiro Jogo Na cronologia Zelda O último a ser desenvolvido E o primeiro Na cronologia Agora aqui Eu vou ter que Chegar assim Os bichinhos Pegar um poderzinho Aqui E toma Vai ser assim Só na espada Toma seu trouxa Ajudei O nosso amigo Aqueles goron Do Ocarina of Time Que massa Muito legal Não é a toa Que esse jogo Antes do seu lançamento Já recebia Pontuações Perfeitas De pelo menos 30 publicações Incluindo ING Guard Edge Famitsu Eurogamer Metro Game Central Game Informer E outras A grande parte Dos elogios Foi dirigida Aos combates Baseados no movimento Intuitivo E as mudanças Que ele trouxe Para a franquia Zelda Muito legal Mesmo Só no No mês De lançamento Que foi em novembro Aí depois teve dezembro Só em dezembro Vendeu 3.4 milhões De unidades No mundo inteiro Isso é muito Vendo que Primeiro que foi Só no mês Só em dezembro E também vendo A questão Da pirataria Também Aqui eu tenho que responder Tem várias Partes no jogo Que a gente tem que dar Respostas Para o Para as pessoas E eu acho que Dependendo dessas Suas respostas Alteram Algumas coisas No jogo Deve Pode ser que tenham Outros finais E tal Bem pessoal E assim Nós vamos Terminando Essa nossa Gameplay Fantástica Espero que vocês Tenham gostado Deem um like Se vocês gostaram Da gameplay Compartilhe Como eu já disse Favorita E inscreva-se Aí no nosso Canal Gameplay WorldRP E estou chegando Em mais outras partes E eu vou Dar um up No volume Para vocês Curtirem um pouco Porque eu Eu fui-me E aí E aí